Em nome de Deus e o povo do Panamirim, dou por aberta a sessão e convido a vereadora Nilda para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 81 Levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão. Fazer justiça ao humilde e ao pobre. Salmo 81 Passamos a leitura da alta pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa noite a todos. Ata da sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 13 dias do mês de março do ano de 2017, às 17h30. No plenário desta Casa Legislativa, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdeno Salustiano da Silva e pelos primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas e segundo secretário Rogério Santiago, Além dos demais, Além dos demais, Alex Sando da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartaz Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevam de Miranda Borgens, Raimundo Anilda da Silva Cruz e Vandilma Maria. Ausentes com suas faltas justificadas, as vereadoras Cátia Carvalho de Lima e Raleça Cleidiani Ferreira de Freire dos Santos. O presidente deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Carlos Alberto da Silva Tagino para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 22 do livro de Salmos. A ata da sessão especial, leitura da mensagem anual do prefeito, do ano de 2017, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de mensagens. Número 03-2017, Autor Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei Ordinária. Número 09-2014, Autor Poder Legislativo Municipal, Vereador Abdeni Salustiano da Silva. Projeto de Lei Ordinária, nº 014-2017, Autor Poder Executivo Municipal, Indicação nº 118-2017, Autoria da Vereadora Cátia Carvalho de Lima. Indicações, nº 129-130, Barra 2017, Autoria da Vereadora Fativan Alves. Indicação nº 137, Autoria do Vereador Paulo Miranda de Estevão Borges. Indicação nº 140, Autoria do Vereador Manuel Diniz. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho de Lima, a mesma relatou sobre sua viagem a Brasília, juntamente com a vereadora Raleça Freire dos Santos. A tribuna afirmou que ficou muito satisfeita com tudo que foi explicado sobre o programa Crack é Possível Vencer. Continuando, a tribuna informou que visitaram o Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação. E na oportunidade foram localizados todos os recursos que são destinados ao programa de ações e articulações. A vereadora Cátia Carvalho de Lima afirmou que existe um recurso destinado à construção de uma quadra de esporte na Escola Joana Alves. E informou que visitaram também os gabinetes dos deputados federais Felipe Maia e Antônio Jacomi. Onde conseguiram mais recursos. Foi concedido uma parte ao vereador Alex Sando da Conceição Nunes da Silva. O mesmo relembrou que, quando se trata de arrecadar recursos para o trabalho, seja qual for o segmento, é... Precisa observar que essas verbas, elas vêm destinadas para alguns órgãos competentes das áreas específicas. Mas muitos profissionais que atuam no Centro de Atenção e no Programa de Educação Tutorial não são capacitados para trabalhar com usuários de drogas. O vereador Alex Sando da Conceição Nunes da Silva informou que esses recursos serão entregues novamente para os órgãos. Sem que os profissionais sejam capacitados e afirmou que será novamente dinheiro jogado fora. A vereadora Cádia Carvalho de Lima esclareceu ao vereador Alex Sando da Conceição Nunes da Silva que os recursos serão entregues ao Centro de Referência da Assistência Social. E os profissionais que vão trabalhar nesse centro e nesses programas foi concedido uma parte à vereadora Alessa Freire dos Santos. A mesma informou que a viagem foi muito proveitosa e explicou ao vereador Alex Sando da Conceição Nunes da Silva como funciona a capacitação dos profissionais para os Centros de Atenção Psico-Social. A vereadora Raleça afirmou que se seu a parte informando que, junto ao gabinete do deputado Antônio Jacomo, conseguiram R$ 250 mil para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, que irá fomentar o turismo no município de Panamirim. Foi concedido uma parte ao vereador Rogério Santiago. O mesmo informou que o único Centro de Referência da Assistência Social, o CRAES, habilitado para esse programa, está localizado no bairro de Liberdade. O aparteante informou que, em relação ao combate às drogas, ele vai fazer uma indicação solicitando o retorno do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERDE. A vereadora Cádia Carvalho de Lima comunicou que o deputado Betinho Rosada havia liberado R$ 1 milhão e R$ 500 mil para o combate às drogas e, com a chegada desse programa CRAC, é possível vencer. E, com a ajuda do deputado, vai melhorar muito mais para o nosso município. Foi concedido uma parte ao vereador Abdenes Salustiano da Silva. O mesmo parabenizou os vereadores que foram em busca desses recursos. Mas, em sua opinião, o Governo Federal e Estadual sabe como resolveu o problema das drogas e esclareceu que a Igreja é a única instituição que resgata mais vidas nessa questão das drogas. A vereadora Cádia Carvalho de Lima concorda com a parceria das igrejas e informou que o município fez esse convênio para preencher a lacuna onde o poder público não chega. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. A mesma comentou sobre três assuntos. Informou que, novamente, a escolha Hélio Galvão... Informou que foi, novamente, a escolha Hélio Galvão... E, graças ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, já chegou a bomba e as aulas já começaram. Chegou também a diretora e a limpeza nas salas, porém solicitou a segurança na referida escola. A tribuna informou que a Escola Francisca Bezerra não tem educação infantil e expressou sua insatisfação com os banheiros que não estão sendo usados pelas crianças do Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, como também o banheiro das crianças pequenas. A tribuna informou que na Escola Edmo Pinheiro tudo está precário. A vereadora Fativan Alves Moura de Paiva relatou a atuação situada na saúde... A atual situação da saúde e educação no município solicitou a urgência e com urgência e prioridade nesses setores. A vereadora Fativan Alves Moura de Paiva relatou a situação dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no condomínio Ilha do Pacífico, no bairro de Liberdade, onde 280 apartamentos não foram entregues. A tribuna finalizou seu pronunciamento solicitando informações sobre a paralisação das obras do posto de saúde de Liberdade, onde o presidente Irani Guedes de Medeiros resistiu à presença da ex-vereadora Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra, dois vereadores de São Gonçalo do Amarante e dos vereadores de Macaíba, senhor Igor e senhor Dantas, e também o assessor Tiago. O presidente convidou para ocupar a tribuna a vereadora Vandilma Maria de Oliveira, a mesma iniciou seu pronunciamento fazendo destaque ao programa de ações articuladas. A tribuna parabenizou a vereadora Cátia Carvalho de Lima pelo projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do professor da rede pública, e informou que foi sancionada a Lei nº 1303 sobre o Programa Vocal, e explicou a importância e a relevância desse programa, e solicitou o empenho de todos os colegas vereadores para que esse programa seja executado, porque até agora ainda não foi. Foi concedida uma parte à vereadora Cátia Carvalho de Lima, a mesma afirmou que já fez várias solicitações para que seja cumprida, e informou que o ex-vereador Rosano Taveira elaborou uma lei para que os projetos aprovados nesta Casa Legislativa sejam cumpridas na íntegra. A tribuna comentou sobre a indicação de sua autoria que solicita a garantia das crianças com deficiência na rede municipal de ensino, tenha um professor auxiliar na sala de aula na educação infantil e fundamental, e acrescentou que na época em que ela foi secretária não teve condições de atender esse serviço, e na oportunidade solicitou este pleito. Devido ao crescente número de crianças deficientes, solicitou o apoio dos colegas vereadores, em especial ao presidente Irani Guedes Medeiros, para juntamente com o Executivo resolver esse problema. A tribuna comentou sobre o outro pleito de sua autoria, que é o de garantir atendimento aos discentes com deficiência na rede municipal de ensino. Com professores e auxiliares em sala de aula na educação e ensino infantil e fundamental. A vereadora Vandima Maria de Oliveira encerrou seu pronunciamento, agradecendo as partes, e informou que a resolução nº 03, barra 2016, regulamenta as crianças com necessidades especiais. Em seguida, o senhor vereador Gustavo Negócio solicitou o tempo da liderança, e logo em seguida o presidente concedeu. O vereador Gustavo Negócio de Freita respondeu a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva, que foi sugerido fazer uma reunião com a secretária municipal de educação e das duas secretárias adjuntas, para tratar dos assuntos das escolas. Sobre os apartamentos não entregues, ele vai procurar a Secretaria de Habitação e trazer as informações. Sobre a denúncia de uma casa alagada pela Prefeitura, e que não está sendo utilizada, ele também vai ficar à parte da situação, e por fim, sobre as escolas inacabadas. Foi concedido uma parte ao vereador Hamilton Pereira, o mesmo informou que o posto de saúde do bairro de Liberdade é uma bandeira de luta dele, que vem lutando há muito tempo e afirmou que esteve na Secretaria de Obras, e soube que a empresa responsável pela obra abandonou a mesma. Mas a Prefeitura Municipal de Parnamirim entrou em contato com o dono da empresa, e na oportunidade o mesmo prometeu que iria concluir a obra. E já está sendo providenciada uma nova licitação, para ser publicada e assim dar continuidade à construção daquele posto de saúde. Nesse momento, a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva solicitou o uso da palavra, e afirmou que conhece o trabalho do vereador Hamilton Pereira, e sabe que o vereador Gustavo Negócio de Freitas luta pelo estádio. Porém, os moradores não estão acreditando que o estádio vai sair. O vereador Gustavo Negócio de Freitas respondeu que esse sonho será realizado, e afirmou que recebe informações de que a empresa que constrói os apartamentos Ilhas do Atlântico entrou em falência e a Caixa Econômica quem assumiu. A vereadora Fativan Alves Moura de Paiva solicitou o uso da palavra. Nesse momento, o presidente informou a vereadora Fativan Alves Moura, que a mesma já utilizou seu tempo na parte. O presidente Irani Guedes de Medeiro fez suas considerações comentando sobre assuntos levados nesta sessão. Encerrando o pequeno expediente, passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei nº 01, barra 2017, autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Encerrada as discussões, o referido projeto foi colocado em primeira votação simbólica e aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Rogério Santiago, fiz lavar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 13 de março de 2017. Senhor presidente, ata lida. Ata em discussão. Em votação. Aprovada. Passamos ao do dia. A leitura do expediente. Boa noite a todos. O expediente do dia consta com requerimentos, indicações e correspondências. Fazendo a verificação do coro. Presidente do plenário, vereador Paulão Júnior, vereador Jeová, vereadora Cátia, vereadora Raleza Freire, vereador Paulo Miranda, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Alex, vereador Bill de Ambrósio, vereador Abdenio e vereador Rogério. Requerimentos. Sim, com falta justificada, vereadora Vandilma e o vereador Diniz. Requerimento. Requerimento de indicação número 009, barra 2017, ao plenário da Câmara Municipal de Parnabirim. Vereadora Raimunda Nilda, subscrita da forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer ouvir do plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para tratar e discutir sobre segurança pública no contexto escolar a ser realizada em data a definir. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora Autora. Requerimento de indicação número 0010, barra 2017, ao plenário da Câmara Municipal de Parnabirim. Vereadora Raimunda Nilda, subscrita da forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer ouvir do plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para tratar e discutir sobre esporte amador no município de Parnabirim, no município de Parnabirim, a ser realizada em data a definir. Requerimento número 11, barra 2017. Vereadora Vandirma Maria de Oliveira, vem respeitosamente no artigo 150 do regimento interno, interno e requerer que seja expedito o convite ao excelentíssimo senhor prefeito de Macaíba, doutor Fernando, de modo que disponibilize servidor responsável para que seja apresentada nesse plenário informações a respeito da elaboração, estruturação, implantação e acompanhamento do regime próprio de previdência daquele município. Vandirma Maria de Oliveira, vereadora autora. Indicações. Indicações. Indicação número 237, barra 2017. Irandir Guedes, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Obras, e a reitiração da indicação número 144, barra 2016, a qual este vereador solicita a pavimentação pelo método asfáltico, na rua Senador Geogino Avelino, num bairro de Monte Castelo. Vereador Binho de Ambrósio, Indicação número 263, barra 2017. Reitero a indicação número 717, barra 2015, que solicita ao governador, extensiva Secretaria de Justiça e Cidadania, para que seja realizada a reabertura da subcondenadoria, integração de pessoas com deficiência, que ficava localizada na central do Cidadão, na avenida Tenente Medeiros, no bairro do Centro, na cidade de Panamirim. Indicação número 265, barra 2017. Vereadora Professora Anilda, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Obras, a construção de uma ponte, na rua Rita de Cássia, Costa de Sousa, num bairro Vale do Sol, sobre o Riacho Dona Beija. Indicação número 269, barra 2017. Vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Serviço Urbano, a troca de lâmpadas de baixa potência, para a de lâmpadas de alta potência, na avenida Brigadeiro Everaldo Breves, no bairro Centro. Indicação número 270, barra 2017. Vereador Binho de Ambrósio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a implantação de câmaras de monitoramento, nos mercados públicos municipais, localizado no bairro de Santo Reis, e centro, nesta cidade. Indicação número 275, barra 2017. Vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Trânsito, a recuperação da sinalização, de placa e faixa de pedestre, na rua Sargento Alberto Marques, num centro, próximo ao Banco do Brasil. Indicação número 276, barra 2017. Vereador Abdeno, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Obras, a execução da Operação Tapa Buraco, com a emulsão asfáltica do trecho situada na rua de Gadantas, com a Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, próxima loja, Chauque, no bairro do centro, Parra Merim. Indicação número 287, barra 2017. Vereador Rogério Santiago, indica ao chefe do Executivo, Sr. Rosano Taveiro, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito, que gestione esforços para implantar sinalizações de trânsito do tipo específico pare nos cruzamentos das seguintes vias, Avenida Mahatna Grande e Avenida Petra Kelly, situada no bairro de Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 296, barra 2017. Vereadora Raleza Freire, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Obras, que viabilize esforços para realizar um projeto para a construção de uma praça de esporte no campo de Marília, num bairro de Monte Castelo, nesta cidade. Indicação 297, barra 2017. Vereadora Raleza Freire, indica, vem respeitosamente reiterar as indicações, nº 80, barra 2013, 02, barra 2014, e 658, barra 2015, do então vereador Clano José dos Santos, ao Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Obras, que impõe um esforço no sentido que seja realizada para a implementação pelo método asfalto, que é na rua Dr. Carlos Matheus, situada paralelamente à BR-101, e que se estende entre os bairros Coabinal, Centro e Monte Castelo. Indicação nº 318, barra 2017. Vereadora Fati Van, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito, e Secretaria de Obras Públicas, a construção de abrigos de passageiros, na rua Esmanoel Antônio Figueiredo, Heleno Nombérito Marques, da Inconfidência, e estrada de Caju Piranga, nos bairros de Liberdade, Jardim Planalto. Indicação nº 322, barra 2017. Vereadora Fati Van Alves, vem reiterar as indicações. Nº 093, barra 2017, do vereador Tiago Cartacho. Nº 235, barra 2017, do vereador Paulão Júnior, ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Obras, uma operação tapa-buracos na rua Rio Nilo, iniciando o prolongamento da Prudente de Moraes até a rua Rio Água Vermelha, num parque industrial. Indicação nº 324, barra 2017. Vereador Rogério Santiago, indica ao chefe do Executivo Municipal, ao senhor extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, de que seja concedido para os pacientes acometidos pelo neoplasia maligna, câncer, prioridade no atendimento e central de regulação de nossa cidade, conforme determinar a lei federal, nº 12.732. Indicação nº 235, barra 2017. Vereador Pastor Alex, vem reiterar ao chefe do Executivo Municipal, a indicação, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito, a indicação 257, barra 2015, do vereador Paulo Miranda, que seja realizado esforço no sentido da implantação de um semáforo na rua Dr. Mário Negócio com a Cândido Martins, neste município. Indicação nº 326, barra 2017. Vereadora Professora Nilda, vem retirar a indicação nº 479, barra 2016, do vereador Irani Guedes, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras, a construção na rua, na ponte, a Proniano Sá, bairro Vale do Sol, sob o riacho Dona Beija. Indicação nº 327, vereador Gustavo Negócio, indica ao excelentíssimo prefeito, extensiva à Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, a construção de um pórtico com o nome de nossa cidade no litoral de Parnamirim. Indicação nº 328, barra 2017. Vereador Gustavo Negócio, bem respeitosamente, reiterar a indicação nº 129, barra 2014, ser encaminhada ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralepípado, pelo método Bripá, na rua Francisco Vasconcelos, no bairro de Santa Tereza, no município de Parnamirim. Indicação nº 329, barra 2017. Vereadora Cátia Cavalho de Lima, indica ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, informações acerca da previsão, previsão do início e término das obras de construção do viaduto de Nova Parnamirim, na proximidade da empresa Leroy Merlin, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação nº 330, barra 2017. Vereadora Cátia Cavalho de Lima, solicita à empresa de ônibus Parnamirim Field, extensivo ao Departamento de Estrada e Rodagem, DER que seja providencial ao aumento de frota dos ônibus, linha que contempla o bairro de Emaús, nesta cidade. Indicação nº 332, barra 2017. Vereador Irani Guedes, vem reiterar as indicações, 248, 818, barra 2013, 248, barra 2014, 522, barra 2017. Extensiva, o chefe do executivo municipal, referente à praça, com área de lazer contendo um caminhódromo, uma academia de melhoridade, um parque infantil, e uma arena para praticar vôlei, e futebol, em terreno área verde do município, nas proximidades da escola jornalista Hélio Galvão, situada na rua projetada paralela com a rua Pedro Davi, no bairro Vale do Sol. Ofício. Ofício nº 93, barra 2017. Barnabin, 24 de março de 2017. Senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, encaminhamos a cópia dos despachos emitidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta à indicação nº 047, barra 2017, do vereador Tiago Cartacho. Na oportunidade, reiteramos o voto elevado de apreço e consideração, e consideração. Atenciosamente, Rosano Taveira da Cunha, prefeito. Líder expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez a presença dos munícipes aqui no plenário. e hoje, a gente conta aqui com o Vera, da Secretaria de Educação, pessoal do Sindicato dos Servidores Municipais em Educação, e temos quatro vereadores inscritos para falar. Convido o vereador Gustavo Negócio para fazer uso da palavra. No mesmo instante, que convido o vice-presidente Abidene para assumir a presidência por motivo que eu tenho que sair para uma reunião. Convido a vereadora Nilda para ocupar a vice-presidência. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui do plenário, todos que estão escutando em casa pela Paz Rameirinha FM, pela TV Câmara, pela Livre TV. Vim aqui hoje falar sobre uma indicação do nosso mandato. Ou até uma reiteração da indicação. Onde a gente conversando, andando pela cidade, hoje a gente está vendo a deficiência sobre o controle do nosso transporte. Especificamente, vim até reiterar a indicação do vereador Abidene e do vereador Pastor Alex, aonde a questão sobre os mototaxistas da nossa cidade. Onde eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Trânsito, aonde hoje a situação está precária. Está precária aonde estamos solicitando que seja realizado, até com certa forma de urgência, um novo cadastramento sobre os mototaxistas da nossa cidade. Fazer todo um cadastramento onde a gente sabe que por causa de alguns, outros pagam. porque hoje o que temos na nossa cidade são motos que não estão nem cadastradas, são qualquer motos que estão botando uma camisa amarela e colocando o nome de mototaxi e indo para a rua. São motos que eu tenho até, como a gente fala aqui, que servem até para coisas ilícitas, coisas ilícitas na nossa cidade com conhecimento. E hoje a gente não sabe o controle hoje que temos de mototaxi. quantos mototaxi hoje tem cadastrado na cidade a gente vai ter na secretaria. Mas quantos estão funcionando legalmente? Isso daí temos que saber. Para isso tem que fazer um novo cadastro para que seja realizado. Para pegar antecedentes criminais de cada mototaxista, onde a gente tem até denúncias que tem mototaxistas até com tornoz a leira eletrônica fazendo serviço. Até denúncias estamos apurando a denúncia e foi comprovado. Então, o mototaxista está levando os pais de famílias que precisam, que é um movimento constante, um transporte constante hoje em nossa cidade. Leva pais de família, mãe de família, alunos para as escolas. E é um serviço que precisa sim de um acompanhamento mais rigoroso. tive uma conversa muito boa com o secretário Marconde, que vai ter esse controle, vai fazer uma parceria, onde precisa com extrema urgência. Diga até assim, com extrema urgência. Peço apartar a vossa excelência, vereador. Vereador, só um minuto que eu passo. Onde também tive a oportunidade de mais uma vez, o ano passado eu trouxe, deixei à disposição, junto com a parceria do Detran do Rio Grande do Norte, aonde conversei com o diretor do Detran, conversei com o diretor de habilitação, Manuel Joaquim, aonde deixou à disposição, onde a gente pode fazer esse serviço, a Secretaria de Trânsito pode fazer esse serviço e, em paralelo, contar com ajuda também com a parceria do Detran. Porque, pela lei, todos os mototaxistas têm que ter sua carteira de habilitação, aquela carteira que é remunerada. E o que eu fui ao Detran, junto ao Detran, conseguimos, para esse curso, ser feito de uma forma gratuita aqui na nossa cidade. Então, faz, faria, todo um cadastramento na Secretaria, renovando os cadastros dos mototaxistas e, traríamos aqui, falando, conversando com o presidente da Câmara, Irani Guedes, onde também deixou à disposição o plenarinho para que seja realizado esse curso. E o Detran vai trazer tantos os professores para fazer o curso, fazer totalmente de graça para os mototaxistas, para eles saírem com a carteira, com a habilitação remunerada, que é obrigação por lei, que é obrigação por lei. Passa a parte, Betinho. Realmente, vereador, a situação do mototaxista na nossa cidade precisa ser vista com outros olhos. Inclusive, no início do meu mandato, estive com alguns representantes do mototaxista, presidente do sindicato, e fui ao secretário e fui ao prefeito também, Rosano Taveira, conversar com ele sobre essa situação do mototaxista que, a cada dia, fica mais precário. E a gente tem que tomar providência antes. No município, são 497 mototaxi com a concessão. E eu acho que, desses 497, eu acho que nem 50 pagam os seus impostos devido a secretaria não olhar para o mototaxista. Inclusive, o coronel Marconi se pronunciou de fazer até uma audiência, marcar uma audiência pública, a gente vai marcar uma audiência pública com o mototaxista para ver os anseios de cada um. E, com certeza, a cada 300 habitantes poderia ser aberta uma concessão por lei. eu acho que essa questão do mototaxista precisa ser vista. Inclusive, está ficando um caos mesmo devido a alguns transtornos que a população está passando. Tem usuários que pegam o mototaxista e quando chega em um certo local o cara anuncia um assalto. Isso é uma coisa grave e a gente tem de tomar essas providências o mais rápido possível e, com certeza, o nosso prefeito vai, com o secretário o doutor Marconi, o coronel Marconi, vai tomar essas providências o mais breve possível. Parabéns também por sua iniciativa e ter ido à secretaria ver essa situação. A gente está junto aí nessa causa. Obrigado pela parte, viu, vereador? Eu que agradeço, Betinho, você que sempre também está acompanhando aí. E a realidade é essa, a realidade dos mototaxistas são outros de 497, mas hoje eu acredito que tem bem mais na cidade hoje de forma irregular então temos que fazer o quê? Como o Betinho falou, já teve situações de pegar o mototaxista e chegar em um certo local anunciar um assalto. E acaba comprometendo essa classe que já é tão sofrida até com... mas conversei com o secretário também vou levar para o nosso prefeito que com certeza vão fazer aqui e vão fazer um trabalho em pró dos mototaxistas da cidade que vai ter benefício é a população. E lembrar também aqui a todos os vereadores e também quem está aqui no plenário que amanhã vamos estar fazendo a nossa audiência pública. A audiência pública que vai discutir sobre a situação do nosso mercado público e da nossa feira livre. Então, dizer aos vereadores que é importante ontem junto com os vereadores Ítalo, o vereador Bione Ambrosio, a vereadora Cátia também teve uma reunião, também estiveram aqui com o Irani Guedes. A maioria dos vereadores, com certeza a maioria dos vereadores foram procurar, procurado por quem tem pontos no mercado, pelos feirantes. Então, amanhã fizemos questão de convidar todos. Vai ser um assunto que... às nove horas da manhã, um assunto que vai ser bastante debatido aqui porque chegou um projeto nessa casa, vindo até com algumas do Ministério Público, onde temos que escutar os permissionários hoje do mercado e também ver a condição do nosso mercado e aproveitando essa audiência pública, não ficar só num projeto, vamos discutir também a Feira Livre, como se não me engano foi o Betinho que trouxe, acho que o Betinho trouxe um problema da segurança da Feira Livre, Binho da padronização, também teve outra pessoa que teve da limpeza também da Feira Livre. Então, vai ser muito importante amanhã, a partir das nove horas da manhã, com certeza o plenário vai estar todos os comerciantes, vai estar toda a comunidade e quem está aqui presente, quem está em casa escutando também, é muito importante a participação. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Convido a vereadora Carta para ver o uso da tribuna. senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, população, panamirinense aqui presente, também aquelas que nos assistem pela TV e nos ouvem pelo rádio. Ocupo mais uma vez essa tribuna para retratar o apelo da população, dos moradores do bairro de Emmaus. Ontem eu falei a respeito da passarela e falei que estava apresentando uma indicação para que o DENIT, ele se prontifique o mais rápido possível a recolocar a passarela que existia ali na BR-101, na altura do supermercado e posto de gasolina ali de Emmaus, para que possa voltar à normalidade para aqueles moradores, no quesito de transitar entre um lado e outro da cidade. Mas, falando sobre a passarela, nos leva a trazer para essa casa um outro assunto também, relacionada ao bairro de Emmaus. A questão do transporte coletivo. A linha que cobre aquele bairro é a linha E. E essa linha, ela é feita pela empresa Parnamirim Field. E ela cobre, são dois, eram três ônibus, retiraram um, o serviço está altamente precário, além da retirada de um ônibus, também retirado no dia, final de semana. Sábado e domingo não se tem nenhum ônibus para levar os usuários daquele bairro. Então, se faz importante essa indicação, eu fiz oficialmente, mas vou pessoalmente falar com, tanto com o diretor do transporte Parnamirim Field, bem como o diretor do transporte do DR, porque é obrigação do DR fazer a fiscalização desse serviço. é uma linha intermunicipal, então o DR tem a obrigação de fiscalizar, de que a empresa preste um serviço de qualidade aos usuários, até porque é um serviço pago, todas as pessoas elas pagam pelo direito de ser transportada, e não existe, não tem cabimento que mais uma vez, porque não é a primeira vez que a gente usa essa tribuna, que a gente faz reuniões, que a gente vai à empresa, eles normalizam o serviço, depois eles voltam a não prestar o serviço de qualidade. E o mais grave nisso tudo é que com a retirada da passarela, os moradores de Amaus que precisam, que usam outras linhas que passam na frente, linha A, linha B, linha C, que param ali em frente, eles tem que correr, atravessar correndo ali a BR, arriscando suas vidas para poder chegar em casa, porque a passarela não existe mais momentaneamente, mas não está instalada, então vejo o senhor, o transtorno que ocasionou a questão da retirada da passarela, é bem sabido, que foi pelo momento, eventualmente, pela questão da construção da obra do viaduto, mas é necessário que o DENIT, ele tenha um planejamento e que esse planejamento seja voltado para o bem-estar da população, qualidade de vida, então a gente deixa aqui registrado e no momento também oportuno, nós também fazemos uma indicação ao DENIT para que ele possa nos informar a previsão de início de obras dos viadutos de Nova Parnamirim, porque no cronograma anterior, o viaduto de Nova Parnamirim era o segundo a ser construído, era EMAUS, Nova Parnamirim, depois viria IEF e foi feita uma inversão, o IEF já está bem adiantado, EMAUS, graças a Deus, já está entregue, não totalmente pronto, mas já está 90% e é necessário que a gente acompanhe esses cronogramas de obras e que a gente possa repassar essas informações aos moradores também de Nova Parnamirim. era só isso, seu presidente, agradeço esse momento. Só a parte, vereadora. Só uma pergunta a respeito da passarela de EMAUS, o DENIT realizou a obra e não projetou essa questão de ter a passarela ou eles realizaram a obra e tem uma previsão para dar início? Não, na verdade, vereador Alex, pastor Alex, existe no projeto remanejamento de passarela, já era previsto isso. O que a gente quer e solicita em nome da população é que eles possam estar realizando esse serviço o mais rápido possível, porque quem faz a obra não imagina o dia a dia de cada morador, de cada usuário. Então, às vezes, algo que pode momentaneamente ser tranquilo à sua espera, mas para quem mora e quem passa os transtornos que estão acontecendo lá em EMAUS, eles estão totalmente ilhados. A verdade é essa. Aquele bairro do EMAUS, do lado direito de quem está em Natal, Parnamirim, com essa obra, porque logicamente que quando finalizar a obra, aí vai estar tudo no seu lugar. a questão, por exemplo, das drenagens. Não foi concluída ainda as drenagens. Então, quando chove, ainda há um acúmulo, ainda tem um acúmulo de águas e que muitas vezes desce para lá, para a lagoa e dependendo do volume chega a encher a lagoa. Outro problema é a parada de ônibus que foi retirada, porque ela era na margem da BR, ela passou a ser na marginal, mas ainda não está instalada. Então, são consequências, são transtornos que acontecem durante o período de obra. É aceitável, mas tem coisas que não dá para esperar muito, porque essa questão que eu falei do transporte, eles podem usar a linha A, a linha B, porque passa na frente, mas o problema é a travessia. então, o bairro de Amaus hoje, por consequência das obras, que ainda falta terminar a parte de baixo, aquela parte que exatamente vai ter uma passagem embaixo, para o pedestre, e durante a obra já foi solicitado exatamente esse problema. Quando estava construindo, os moradores não podiam atravessar de um lado para o outro. aí eles conseguiram fazer uma faixa do pedestre de um lado, do outro, conseguiram fazer com que a passagem ficasse tranquila. Mas agora, com a liberação da BR, aí a coisa piorou. Ok? Então, era só isso, senhor presidente. Convido o vereador Rogério Santiago para usar a palavra. E convido o vereador Binho para usar a segunda secretaria. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereadores, vereadoras. Eu venho aqui usar a tribuna nesta noite para falar sobre uma indicação que eu fiz e fui atendido através da Secretaria de Trânsito e Transporte que muitas vezes nós fazemos as indicações, esperamos por alguns dias, às vezes por alguns meses, dependendo da solicitação. Mas como o Ítalo aqui na semana passada, vereador, hoje eu estou muito feliz porque foi uma indicação que eu fiz onde existia há muito tempo uma reivindicação de moradores e pais de alunos na Avenida Abel Cabral do Colégio Overdose, uma reivindicação antiga onde pediam para fazer a retirada de uma parada de ônibus que atrapalhava o fluxo dos pedestres, dos estudantes no embarque e desembarque desses alunos. A vereadora Cátia conhece bem a situação de lá e hoje eu tive a surpresa vereador Betinho da Secretaria de Trânsito e Transportes ter feito a retirada dessa parada sem trazer prejuízo para a população que utiliza do meio de transporte público porque logo mais à frente existe uma outra parada então não tem prejuízo nenhuma à sociedade e com a retirada vai trazer bastante benefício para aquela localidade não só para para a escola fazendo com que exista a implantação de um estacionamento rotativo visando organizar o embarque e desembarque logicamente do colégio mas vai trazer uma maior fluidez para o trânsito vereador Paulo lá pela manhã no horário de entrada no horário de entrada dos alunos existe um engarrafamento gigantesco e se agrava com a parada do ônibus porque não tem essa faixa de entrada para que o ônibus e o carro ao mesmo momento ele pare o ônibus para pegar seus passageiros e os pais dos alunos para desembarcar os seus filhos então com a retirada vai trazer uma maior fluidez no trânsito na Abel Cabral melhorar a acessibilidade redução de acidentes professor Ítalo aonde normalmente praticamente diariamente com o ônibus freando os carros muitas vezes colidem atrás atrasando ainda mais o trânsito e prejudicando trazendo transtorno naquela avenida Abel Cabral e beneficiar também os cadeirantes que com essa colocação de uma acessibilidade os cadeirantes vão ter acesso para poder adentrar ao passeio público a calçada então eu gostaria de resistar o meu agradecimento aqui aos representantes de pais e alunos o senhor Antônio Fábio Maurício da Silva ao secretário de trânsito Marcondes Rodrigues que muito está trabalhando para desenvolver o trânsito e transporte nesse município Ricardo Ferreira Borge que é o coordenador de trânsito e engenharia da secretaria e agradecer a parceria com Ana Flávia Barbosa diretora pedagógica do colégio Overdose Fernando Barreto diretora do núcleo também do colégio Overdose senhor presidente hoje minha fala seria apenas realmente para demonstrar a minha felicidade e agradecer essas pessoas da secretaria que estão focadas no desenvolvimento do município e estão focadas no atendimento das solicitações feitas por nós vereadores uma boa noite a todos e muito obrigado e parabéns a todos vocês mais uma vez por essa casa está lotada obrigado convido o vereador pastor Alex fazer uso da palavra e convido o vereador Binho para ocupar a primeira secretaria saldo presidente interino agora o vice-presidente que é abdeno em nome de todos os vereadores quero saudar a todos que estão no plenário eu vim falar de duas indicações uma que já foi comentada pelo vereador Gustavo Negócio na verdade é uma reinteração de o vereador Abdeno que já fez essa indicação na sua gestão passada mas quando solicitei para falarmos sobre os mototaxistas de Parlamirim eu volto sempre a falar sobre um dos temas que tem que ser bastante discutido pelos vereadores de Parlamirim com o poder executivo e não somente discutido mas que possamos levar essa discussão para uma ação positiva para nossas cidades parlamirinenses no entanto que eu sou a favor que tenhamos a regulamentação sim dos mototaxistas mas não sou a favor que retirem nenhum dos mototaxistas até aqueles que estão ilegal que tenham o nosso apoio para que eles sejam regulamentados por quê? porque nós não temos hoje na cidade de Parlamirim apoio empresarial para dar assistência a toda a nossa população na área de empregos vereador Paulo Miranda alguém só pega uma moto e coloca para ser mototaxi correndo risco de vida ou seja estando sujeito a alguém colocar uma arma nas suas costas vereador ítalo porque ele tem a necessidade de sustentar sua família e se nós tivéssemos na cidade de Parlamirim empresas instaladas empregos disponíveis para uma população que cada dia aumenta com certeza ninguém correria esse risco mas no entanto nós temos que ver que a nossa cidade perdeu muitas empresas com isso perdeu muitos empregos encontra-se numa situação que alguém tem que ir para o centro de Parlamirim aí eu volto o tema dos camelôs que eu passei hoje no centro de Parlamirim e na verdade é um caos muito grande instalado no nosso centro mas eu olho pelo lado humano que todos aqueles camelôs estão naquela situação porque não se encontra-se empresas instaladas na nossa cidade para que eles possam recorrer a essas empresas e não ter que fazer o que estão fazendo os mototaxistas o pessoal dos camelôs aqueles que em cada esquina de Parlamirim depois de 6 horas da noite tem um carrinho de cachorro quente de baúru por quê? porque eles estão tentando levar para as suas mesas a mesa dos seus filhos o sustento da sua família então eu sempre vou falar em defesa da população que nós vereadores o poder executivo tem que dar incentivo porque nós temos espaço para isso terras para isso ou seja empresas que saíram para trazer de volta as empresas para a nossa cidade para gerarmos esse desenvolvimento e só assim não veremos esse sofrimento que temos hoje instalado na nossa cidade porque nós não estamos falando da nossa casa de 5 ou 10 moradores nós estamos falando da nossa casa Parlamirim com quase 250 mil habitantes então todos correm para a sobrevivência então eu deixo esse reforço e peço encarecidamente os demais vereadores que possamos unir forças conversar com o prefeito Taveira que possamos dar incentivo fiscal para trazer de volta as empresas a se instalar nessa cidade para acabar até com uma coisa que que gerou-se ou seja uma dor de cabeça para nós vereadores que é olhar o whatsapp olhar o nosso facebook e ver inúmeros pedidos de emprego como se o vereador fosse o salvador da pátria nós não temos esses empregos para essa população mas nós temos nas mãos o poder da união para trazer a solução para os panamirinenses então o poder da união é unir forças em prol desse ponto que é mais importante para a nossa cidade hoje na área de empregos esse é o primeiro ponto reforçando a questão dos mototaxistas e o segundo eu também fiz um requerimento a respeito da rua daquela rua doutor Mário Negócio que eu passo por ela todos os dias que é avenida doutor Mário Negócio que é caminho de Bela Vista que eu vou pela principal que vai dar no CT do América assim eu fiz um requerimento para a sinalização da avenida doutor Mário Negócio com a Cândido Martins que é aquela próxima ao posto que tem ali que na esquina tem a Santa Fé que na verdade ali é muito transitada e não tem sinalização e algumas pessoas me pediram no abastecimento do carro ali me pediram para a gente solicitar uma sinalização e eu fiz esse requerimento à Secretaria de Trânsito e Transporte para que observem aquele ponto como um dos pontos muito extremos hoje da nossa cidade onde há muito trânsito de veículos e que possamos assim solucionar aquela situação dentro em vista que eu já digo que também a questão do recapiamento daquela avenida é de extrema importância ou seja quando chega o período chuvoso na cidade de Parnamirim principalmente aquela avenida ela fica toda esburacada e com isso quem sofre são aqueles que tem os seus veículos que tem que transitar alguns motoristas são pacientes Paulo aí para mas tem uns que são meio impacientes concedo já e eles vão com tudo e acabam prejudicando os seus veículos vereador Paulo Miranda pediu a parte concedo a parte obrigado pela parte pastor Alex realmente aquela avenida está bastante volumoso o trânsito ali o ano passado eu fiz essa indicação com relação a isso aí e infelizmente não saiu certo foi bom a vossa ela se ter reiterada agora agora com relação àquela parte asfáltica já foi feito várias vezes aquele asfalto eu estava até conversando com o vereador Rogério na semana passada em frente àquele posto de gasolina existe um bar que joga uma quantidade imensa de águas para o meio da rua e não tem asfalto que aguenta aquilo ali então primeiramente teria que solucionar aquela questão né Rogério fazendo um sumidouro ali que eu sei que é proibido mas poderia ser feito porque não adianta fazer asfalto ali porque tanto faz como a água leva certo por isso que fica aquela buraqueira realmente está horrível a situação ali perto daquele postodom entendeu então a gente poderia falar com o secretário de obras e com o meio ambiente para ver se haveria possibilidade de se fazer alguma coisa com relação àqueles dois bares que estão em frente àquele postodom para fazer com que aquela água não fique correndo na via pública no recanto da calçada porque se fizer asfalto ali meu amigo é chover no molhado viu era só isso obrigado pela parte ok vereador e encerrando as minhas palavras eu queria também fazer é deixar perante esta casa um assunto que tem sido muito repercutido nas redes sociais é que estão penalizando o vereador e presidente desta casa Irani Guedes a respeito dos veículos e eu vou me pronunciar porque também eu fui por algumas pessoas perguntado a respeito do que eu achava a esse respeito e eu vi uma postagem de uma pessoa na rede social dizendo os vereadores eles ganham muito bem para utilizarem seus veículos e ir para os seus trabalhos assim como eu tenho o meu e vou para o meu trabalho eu quero dizer aos panamerinenses e outras pessoas utilizam tanta coisa que está faltando na saúde e vão locar 20 carros para os vereadores no meu entendimento eu acredito que cada verba que é destinada para os seus setores elas não atrapalham o funcionamento dos outros setores a verba que vem destinada para a saúde ela dá para manter a saúde a verba que é destinada para a educação ela dá para manter a educação a verba que vem destinada para os veículos não impede que os vereadores utilizem os veículos mas eu faço uma observação porque é importante que a gente possa dar uma boa resposta à população ou seja quando alguém chega a dizer que tem o seu veículo como eu tenho o meu veículo e vou para o meu trabalho que é o SEASA eu pego o meu veículo vereadores e vou para o SEASA mas quando eu chego lá eu paro ele e fecho a portinha dele e vou trabalhar ou seja eu gasto 15 minutos ou 20 minutos para chegar no SEASA ou seja utilizo poucos reais de combustível porque o meu trabalho não é dentro do veículo é quando eu saio dele para comprar frutas e vender frutas mas a questão dos veículos a gente tem que ter noção do que a gente fala o vereador que pegar esse veículo para utilizar e eu pegarei e eu não acho isso ilegal por quê? porque eu vou andar nos 36 bairros de Parnamirim para fiscalizar o que tem necessidade e no entanto que eu pego o meu veículo para fazer isso talvez o salário que ganhamos não vai dar porque não é só o veículo que nós temos que manter mas são inúmeras coisas que o vereador tem que fazer na cidade ou seja como ajudar pessoas que não é o nosso caso particular mas a gente faz porque isso é a nossa função de vereador ajudar a pessoa da sua comunidade distribuir trabalhos para ajudas sociais então quando a pessoa fala isso ela não tem ideia do que ela está falando por quê? porque na verdade eu acredito que se nós vereadores e somos 18 e que temos disponível um carro para cada um visitar as comunidades e a gente não pegar o carro que é disponível pela câmara eu não vou fazer com o meu então eu deixo esse parecer dizendo que eu sou a favor da questão dos veículos por quê? porque o veículo que eu pegarei para o gabinete do pastor Alex é para visitar cada comunidade é para utilizar em benefício da população não é benefício próprio porque eu já tenho o meu veículo mas farei isso sim e com a cabeça erguida por quê? porque eu tenho uma coisa que isso todo mundo sabe que quem não deve não teme ou seja então eu vi todo o projeto como funciona o projeto desse veículo desse veículo não vai solucionar o da saúde porque o da saúde já tem é importante que o da saúde seja utilizado o da educação seja utilizado o da segurança seja utilizado então dentro disso eu dou esse meu parecer perante a todos os vereadores e faço essa ressalva que a não ou não ou seja a não utilização do veículo não significa que eu estou sendo bonzinho para a minha cidade talvez possa até transparecer que você não pegando o veículo você não vai sair do seu gabinete para visitar os bairros que é o nosso dever então eu deixo esse parecer esse é o meu raciocínio agradeço a todos antes de começar passar a palavra do dia eu queria fazer um comentário a respeito do tema que o vereador Gustavo trouxe o vereador pastor Alex e o vereador Betinho essa preocupação acredito ser de todos nós dos mototaxistas que tem crescido de uma maneira assustadora mas esse crescimento eu entendo que seja devido a falta de emprego como bem falou o vereador Alex em 2015 antes de eu fazer essa indicação eu tive o cuidado de fazer um cadastramento criar um banco de dados com todos os mototaxistas possíveis e usei uma estratégia que era que foi doar o colete só vi essa forma para poder trazer ele até a mim e fazer o cadastramento endereço telefone CPF e com esse CPF fazer a triagem quem é do bem e quem é do mal quem está trabalhando com o interesse de produzir servir prestar um bom serviço e aqueles que estão usando essa desfarte de mototaxista para cometer crime e com isso hoje eu tenho esse banco de dados com 850 foi até onde deu o vereador as camisas 850 mototaxista cadastrado e desse 850 só tenho 348 legalizado isso quer dizer legalizado mas não quer dizer que esteja 100% regulamentado junto à secretaria muito então com 2, 3 anos com licença atrasado o segundo ponto é o segundo é o ponto que a vereadora Cátia Trevi trouxe que é da passarela lá de Emmaus que é preocupante mas eu acredito que esse problema é passageiro é breve semana passada eu estive lá na do DENIT com empresários Zé Lucena e Sérgio Lucena que estamos trabalhando a vinda da Conjol ali para Emmaus que é a região e eles lá foram fomos lá para definir as entradas e saídas da BR-101 para o Home Center que vai ser uma loja ali onde é o centro de distribuição dele com 22 mil metros quadrados uma loja bem maior que a Leroy onde vai atender 350 empregos direto e já temos uma bela informação vereador Rogério que eles já transferiram a matriz para Parnamirim todo 100% das compras feitas pelas quatro lojas com Jol é feito para Parnamirim isso quer dizer que isso gera defesa para Parnamirim esses dois temas que eu tinha para falar e passaramos a ordem do dia em única discussão em única votação projeto de resolução projeto de resolução 01 de 2017 modifica o artigo 1 da resolução 03 de 2016 e da outra providência autor poder legislativo mesa diretora quem for a favor permaneça como se encontra projeto aprovado requerimento legislativo requerimento 08 de 2017 vem nos termos regimentais conforme o disposto no artigo 150 do regimento interno requerer que seja emitido um convite ao senhor Michel Danta comandante da guarda municipal de Natal para que seja repassado informações a respeito da elaboração estrutural e implantação atuação e desempenho do referido órgão autor poder legislativo vereador Tiago Catacho quem for a favor permaneça como se encontra requerimento aprovado como não há mais matéria para ser deliberado convoco todos para outra sessão amanhã quarta-feira 29 de março e convido a todos para a sessão para discutir sobre o mercado e feira livre do bairro de Santo Reis amanhã às nove horas e feira a sessão a sessão para o Obrigado.